Joy Boy é o soberano dos mares, seu nome vive por lendas e pedras indecifráveis, poucos são aqueles que aguardam seu retorno, menos ainda aqueles que acham ser o rei dos mares. Kaido é uma dessas raras figuras, a questão é, por que Kaido achava ser Joy Boy? Como essa ideia surgiu na sua mente, evoluiu e desapareceu? Por que Kaido não se tornou Joy Boy? Quer saber mais dos segredos dessa lenda? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari que faz um vídeo pra vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo sobre Kaido e Joy Boy. Por que Kaido queria ser Joy Boy? Como surgiu essa ideia e como ela também morreu? Você sabia que o significado do nome de Kaido é literalmente Garota Alegre? Não? Então assiste até o fim, tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, escritão, mangaláctico, dispara o like, confere o sininho pra ver se está ativo as notificações. E agora sim, tudo sobre a lenda de Joy Boy. Então descobrimos um fragmento sobre a vida de Kaido. Ele pensava ser Joy Boy em um passado recente. Algo que vem ganhando força atualmente, principalmente em fóruns japoneses, é o significado do nome de Kaido. Como todos sabem, em japonês, uma mesma palavra pode ter diversos significados quando se brinca com o sistema de escrita nipônico. E no mangá, o nome de Kaido é escrito em Katakana. O que Kaido significa literalmente em japonês? Existem diversas coisas. Se apenas separar Kai e O, você encontra oceano e reino o seu nome. Isso mesmo, com o denda sobrando no meio deles. Curiosamente, o rei do oceano já é definido na série. Ele é Joy Boy, o soberano dos mares. Porém existe um outro significado quando se escreve Kaido com Kanji ao invés de Katakana. E é onde algumas teorias vêm ganhando força. O Kanji de Kaido significa literalmente garoto alegre. Ou, se você preferir, Joy Boy. Isso implica em muitas coisas. Desde apenas Oda brincando com essas palavras. Até mesmo, quem sabe, os pais de Kaido tenham lhe dado esse nome. Esperando que um dia ele realmente se tornasse alguém como Joy Boy. Kaido, que surge salvando o King, é muito curioso. E devemos analisar um pouco essa sua volta ao passado. Uma das coisas mais legais que eu gostei nesse breve flashback. É Oda especificamente colocando escondido entre as páginas. Um pedaço de carne e grandes sorrisos junto de Kaido. Para quem acompanha o canal há mais tempo. Já viu um vídeo meu respondendo de por que Kaido é tão poderoso. Onde eu sempre disse e bati na mesma tecla. Ele é como o Luffy. Ele lutou, ele cresceu, ele aprendeu, ele perdeu. Ele se levantou e continuou ficando muito mais forte. E essas cenas do passado implicam fortemente que Oda estabelece um paralelo de Luffy e Kaido. Kaido é um Luffy que não deu certo. Mas, algum evento depois disso provou que ele realmente não era Joy Boy. Por isso, ele já foi uma pessoa realmente alegre. De coração até que bondosa. Porque ele salvou Albert de sua tortura lá em Punk Hazard. Em que ponto Kaido se tornou tão cruel? A forma como ele matou Oden. Ou como ele também parece desconsiderar todo o sofrimento da comunidade do país de Oano. E como ele trata até mesmo sua única filha algemando e espancando quando era apenas uma criança. Parece muito fora do lugar. Se assumirmos que ele realmente costumava ser um personagem de coração alegre no seu passado. Assim como Luffy é atualmente. Essa é a pergunta que quando respondida vai colocar Kaido no hall de um dos melhores personagens já construídos dentro da série The One Piece. O X da questão, ou melhor dizendo, o X que marca o tesouro se passa nos dias atuais de sua história. Creio que desde que Kaido soube que não poderia ser Joy Boy. Ele começou a procurar por alguém que pudesse realmente ser o soberano do mar tão esperado. No capítulo 972 Oden enquanto está sendo fervido diz ao ano que 20 anos depois Joy Boy viria para o seu país. Mas Kaido não esboçou qualquer reação a isso. Quase como se ele já soubesse. Eu acredito que Kaido está no país do ano atualmente para ver quem é Joy Boy. Para ver o que Joy Boy tem que ele não tem. Então ele invadiu o único lugar que sabia que Joy Boy definitivamente viria. O ano esperou entre anos de crueldade e bebedeira a hora marcada. Um dos pontos que eu ainda acredito ser real também surge no arco de Marineford. Sabemos que Kaido estava a caminho de Marineford, a grande guerra dos melhores, junto com King. Especificamente Albert ao qual ele tem suas conversas sobre ser Joy Boy. Kaido até onde sabemos supostamente ia para essa guerra para lutar contra o velho Barba Branca. Mas e se não fosse apenas para lutar contra Eduard Newgate e se fosse por conta de Portigas de Ace. Ace, filho de Roger, veio para Onigashima para lutar contra Kaido. Mas Kaido não estava lá. Então ele acabou lutando contra Yamato e empatou com ela. Ele quebrou a estátua do dragão de Kaido também. Talvez Kaido tenha de alguma forma interpretado isto como um sinal. E pensando que Ace fosse Joy Boy. Então ele não queria que Ace morresse antes que ele pudesse testemunhar e lutar contra a figura do Soberano. Mas ele nunca chegou a guerra de Marineford. Porque Shanks o ruivo interceptou. E possivelmente Shanks de alguma forma convenceu Kaido de que Ace não era Joy Boy. É por isso que Kaido foi embora. Dois anos depois Kaido se cansou de esperar. Ele também escutou falar agora sobre a infame pior geração de piratas. Talvez Joy Boy fosse um deles. Então quando ele recebeu informações do traidor Apuque, Kid, Killer e Hawkins estavam próximos das suas ilhas. Ele apareceu pessoalmente para verificar se Joy Boy era um deles. Pensem por um segundo. Por que Kaido foi lá pessoalmente? Apesar dele pular de uma ilha do céu. Mas por que não enviar King ou Queen? Eles poderiam ter lidado com isso facilmente. Ele enviou Jack para algo tão importante como resgatar o seu parceiro de negócios do Flamingo. Mas ele foi pessoalmente capturar alguns novatos. Por que? Muito possivelmente porque ele queria encontrar Joy Boy. Mas ele acabou percebendo que nenhum dentre aqueles novatos tinha o que era preciso para se tornar o soberano dos mares. Após essa captura quando vemos Kaido novamente ele está bebendo e chorando. Fato curioso. Quando Big Mom disse a Kaido que ela queria matar o Ok de Luffy. Ele se opôs a isso. Um dos principais motivos que eu acredito é que ele queria também conhecer Luffy. Obviamente que o primeiro de todos é que ele mesmo queria matar o chapéu de palha. Por conta de ele estragar seus negócios com o Doflamingo e as Smiles. Mas mais uma vez ele queria ver se Luffy era Joy Boy. E ele ainda está interessado em Luffy atualmente. Porque de todas as pessoas que enfrentaram contra ele no um contra um. Apenas Luffy está ativamente lutando por seus amigos. E para libertar o país do ano. Não por influência, não por vingança pessoal, mas por liberdade. Voltando um pouquinho no passado. Kaido ser originalmente um membro dos infames piratas Rocks. Onde Sengoku afirmou que Rocks de Zibak, o capitão, quebrou diversos tabus mundiais. E acabou apagado da história. Assumindo que os tabus do mundo de One Piece estão ligados diretamente a aprender os segredos do século perdido. Como ler os poliglifes, aprender tudo sobre os Dei. Qualquer coisa que envolva até mesmo sobre Nica, Deus do Sol. Obviamente é fácil assumir que Zibak também sabia sobre Joy Boy. Que é uma espécie de lenda, como o próprio King afirma. Mesmo na Ilha dos Homens Peixes, eles conhecem sobre essa figura lendária. Zibak tinha a ambição de se tornar o rei do mundo. E ao longo do caminho com ele estava a sua tripulação, que podemos chamar de Suprema. Que incluía Barba Branca, Jovem, Big Mom, Chique Leão Dourado, Capitão John, entre outros. Todo o tempo nós sabemos que o papel de Kaido nessa tripulação dos Rocks era a de um aprendiz. Isto levanta a questão, como e por que Zibak recrutou Kaido para os Piratas Rocks? E se Zibak tivesse Kaido se juntando aos seus piratas, convencendo o jovem de que ele era Joy Boy. Justamente pelo significado do seu nome ter uma interpretação quase que literal aqui para o Garoto Alegre. Kaido surge na série como um personagem bastante trágico. Pois todos nós sabemos que atualmente ele é um bêbado que quer tirar a sua própria vida de forma grandiosa. Tem isso como um hobby. A partir desse momento não sabemos as reais motivações por trás da sua loucura. A não ser a percepção de que ele falhou em se tornar Joy Boy. Isto mostra claramente que em algum momento do seu passado, durante o seu tempo com os Rocks. Ele acreditava firmemente que ele mesmo era o próprio Joy Boy. E essa evidência apenas aponta para a direção de que Rocks de Zibak pode ser quem apresentou esta informação grandiosa e revelação ao próprio Kaido. No capítulo 1035, vemos Kaido muito jovem como jamais vimos aparecer. Isso implica que ele já tinha um forte conhecimento sobre a figura de Joy Boy antes mesmo de conhecer Albert ou King. Kaido achava que ele era o único que podia mudar o mundo. Logo em seguida temos um avanço no tempo que surge no capítulo 1036 de um outro flashback. Todo o comportamento de Kaido parece ter mudado de uma maneira mais condescendente. Ele espelhou muito nessa parte, um pouco do seu eu atual. Kaido pergunta a King se o mundo que ele está criando é realmente o mundo que Albert queria. Esse comentário soou um tanto quanto interessante, pois dá a impressão de que na perspectiva de Kaido nesse ponto, ele falhou consigo mesmo e também espera a aceitação de King. Por que tudo isso importa? Porque baseado nesses dois maneirismos diferentes do passado de Kaido em ambos os respectivos flashbacks, algo significativo deve ter ocorrido desde o momento em que Kaido recrutou o King e queria mudar o mundo no capítulo 1035 e a partir do ponto em que vemos King e Kaido discutindo sobre Joy Boy no capítulo 1036. O que quer que tenha acontecido nesse período de tempo teve um grande impacto na ideologia de Kaido e porque ele não acredita mais que ele próprio é o Joy Boy. Então algum indício que possa realmente sugerir uma possível situação que faria Kaido questionar ou vacilar o seu propósito e valor? Na verdade temos um comentário muito interessante que nos dá uma sugestão sobre uma possível razão bem forte de por que isso acontecer e surge no capítulo 1015. Temos um Kaido pairando sobre um Kinemon quase morto à sua frente que está tentando proteger Shinobu e Momonosuke em fuga. E nesse painel especificamente Kaido diz algo bastante interessante enquanto esfaqueia Kinemon. Ele acaba dizendo que poucas pessoas no mundo podem aceitar a derrota quando ela chega e aqui eu realmente vejo essa frase como algo maior e importante para a série. Kaido pode estar falando literalmente aqui sobre os únicos que aceitam seu destino com um sorriso final. Essa frase pode ter uma relevância bem importante mais tarde na história e em várias situações. Podemos até mesmo começar com a derrota de Rox de Zbeck. A suposta morte do Capitão dos Rox. Eu digo suposta porque acho que ele não vai voltar. Mas provavelmente foi uma grande humilhação porque ele deve ter morrido sem aceitar o seu destino. Como o Barba Negra fez quando quase morreu e implorou por sua vida contra o Barba Branca lá em Marineford. Barba Negra não sorriu. Zbeck também não. Ele não foi como um guerreiro rindo e sorrindo até a morte como Gold Roger, Ace ou mesmo Kouzuki Oden. Kaido aceitando que ele não é realmente a pessoa digna de ser Joy Boy desempenha o papel de principal fator em todas as ações ao longo da história desde a sua introdução. Quer tenha sido ou não realmente Rox de Zbeck quem acabou influenciando o Kaido nesse caminho de querer mudar o mundo e pensar que era Joy Boy. Ele finalmente chegou a conclusão de que ele mesmo não poderia ser essa figura. E em vez disso utilizou sua força e poder para procurar o verdadeiro soberano. E é por isso que ele veio ocupar o país de Wano por mais de 20 anos e não fez nada de relevante desde que chegou a não ser aumentar a sua tripulação. Como Kouzuki Oden afirmou em sua história de fundo, Joy Boy vai chegar em Wano. E Kaido quer ser aquele que vai testemunhar esse fenômeno em primeira mão. Claro que isso surge uma pergunta bem interessante, por que Joy Boy tem que vir para o Wano? Esta é provavelmente a maior chave para resolver grande parte desses mistérios sobre a obsessão de Joy Boy e Kaido junto de Wano. Bom, isso é bem sugerido de alguma forma para nós na história em duas ocasiões principais. Em primeiro lugar, no final do capítulo 957, quando o Sengoku conversa com o almirante de frota Kainu e proclama por que todos esses piratas poderosos estão de alguma forma acabando no país de Wano. Não pode ser uma coincidência. O que destaca que algo em particular atrai piratas para o país de Wano. Em segundo lugar, no capítulo 1016, essa ideia acaba confirmada quando Kaido diz abertamente a Yamato que ele está lá porque é Wano. Então, novamente, sugere e nos diz que Kaido tinha algum tipo de informação antes de chegar no país dos samurais. Porque também sabemos que Orochi acabou sendo que basicamente configurado e influenciado para se tornar o Shogun apenas para que Kaido pudesse entrar legitimamente na terra dos samurais, o país de Wano. Agora, o que pode ser de tal importância que atrai a atenção de todos esses piratas notórios e mais importante do próprio Joy Boy? Bem, basicamente, o ano é o reino antigo. Ou melhor, é um fragmento do que um dia foi o grandioso reino que foi apagado da história. Isto remete muito à lenda da vida real de Jayabaya. O rei Jayabaya era conhecido por seu governo justo e muito próspero. O rei justo renascido na era das trevas e do sofrimento para restaurar toda a justiça social, a ordem e a harmonia no mundo. Trazer o sol após uma longa noite. Os asiáticos, essencialmente, esperam no reino de Java Oriental pela chegada da figura notória Jayabaya. Assim como o ano também espera a chegada do soberano Joy Boy. Por meio de tudo isso, podemos imaginar que a ambição de Rox Dizzebeck de se tornar o rei do mundo acabou indo longe demais. E ele aprendeu sobre a lenda de Joy Boy e o próprio reino antigo. Não toda a história. Apenas quem sabe a lenda que King também conhece. Então, começou a utilizar todo esse conhecimento, esse tabu, como uma forma de trazer Kaido a bordo da sua tripulação. E fazê-lo realmente acreditar que estava destinado a ser Joy Boy. Eventualmente, Kaido aprendendo algumas verdades do mundo, acabou levando sua ambição de mudar o mundo a uma nova forma. Queimá-lo atualmente é o que ele pensa. Finalmente, levou também a sua queda moral, mudando drasticamente todo o seu modo de viver e, claro, agir. Kaido, o garoto alegre, foi sugado pela longa noite. Virou um homem triste, convencido de ser alguém que ele não era, se agarrando a uma última linha tênue que o mantém ainda com algum tipo de esperança. Essa linha é a chegada do verdadeiro soberano dos mares. Aquele com o maior poder dos oceanos. O de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Kaido não entendeu isso. O que é preciso para se tornar Joy Boy? Por que Kaido não se tornou essa figura? A resposta é... Com o saque de bimque em mãos, eu não temo a escuridão. Seja amanhã ou hoje, sonhos vou viver. Sinto por me despedir de quem teve de partir. Mas fico em paz, pois junto à lua você brilhará. Com o saque de bimque em mãos, nós juntamos a canção. Vamos todos juntos velejar por esse mar. Sua vida deveria ter sido um grande conto de risada sem fim. Amém. Amém. Mesmo temas.